Olá! Bom dia! Hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá lá e lá lá. Bom dia a todos! Cá estou eu para contar mais uma história. Eu chamo Sofia e estou na nossa livraria aqui a Gato e todos os dias nós contamos histórias, porque são muitas, são fantásticas, estão sempre a chegar a histórias novas. Ui! São sempre tão giras. É isso. Por isso, meus amigos, trouxe mais uma história. Estão todos convidados para virem cá visitar-nos. Somos de Santarém. Temos aqui três gatos, ué pá, amigas e a petinga para vocês conhecerem. Portanto, venham daí. Venham daí. Não olhes. Podes olhar. Não mexas. Hum, podes mexer. Sim, nos nossos livros. Olha aqui. Podes, podes, podes mexer. São muitos! Prontinhos para serem descobertos por vocês. Prontinhos. Ainda são tantos. Peixão. E nena. É isso, meus amigos. Então vamos a esta história divertida. Para festejar esta Halloween. Não olhes. Não mexas. Uma duvidade da editora Nuvem de Letras. Vamos a isso? E nena. Abóbras, fantasmas, morcegos, caveiras. Tudo que o Halloween gosta. Não olhes. Não mexas. Miau! Numa assustadora noite de Halloween. Quatro amigos, o Samuel, a Joana, a Sara e o Pedro encontraram uma caixa escura e estranha. Na tampa da caixa, em grandes letras pretas, estavam as seguintes palavras. Não olhes. Não olhes. Não mexas. Não abres. É melhor não olharmos para a caixa. Avisou a Sara. É melhor não mexermos na caixa. Disse a Joana. É melhor não abrirmos a caixa. Acrescentou o Samuel. Então, o que é que achas que eles fizeram? Olharam para a caixa. Mexeram na caixa. E depois abriram a caixa, claro. A caixa escura e estranha. E o que é que acham que eles encontraram? Uma sinistra chave em forma de esqueleto. Numa corrente forrojenta. E junto à chave estava uma mensagem que dizia Não dês quatro passos. Não vires à direita. Não sigas pelo caminho sinuoso. Então, o que é que achas que eles fizeram? Deram quatro passos. Viraram à direita. E seguiram pelo caminho sinuoso. Claro. Até que chegaram a uma casa velha e medonha. Na porta, em grandes letras pretas, estavam pintadas as seguintes palavras. Não te aproximes. Não destranques a porta. Não entres. Então, o que é que achas que eles fizeram? Aproximaram-se da porta. Destrancaram a porta. E entraram na casa velha e medonha. Caíram de esteias de aranha na cara. Eina, como cabelos de bruxa. Tenho medo, disse a Sara. Eu também, confessou o Samuel. Já somos três, disse o Pedro. Mas a Joana não disse nada, porque de repente a Joana... Tinha desaparecido. Tinha desaparecido. Oh, não. Oh, não. Esperem, exclamou a Sara. Está qualquer coisa a andar por aquele corredor comprido e escuro. E numa voz abafada, o corredor sussurrou. Não te ponhas à escuta. Não sigas os barulhos. Não avances por este corredor comprido e escuro. E então? O que é que achas que eles fizeram? Pois, claro. Puseram-se à escuta, seguiram os barulhos e depois avançaram pelo corredor comprido e escuro. Ai, tão escuro. Ui, ui, ui. Até que chegaram umas escadas íngremes que levaram a uma cave fria e escura. Se calhar é a Joana que está lá embaixo a fazer estes barulhos, disse a Sara. Ou se calhar não é nada a Joana. Ai. Contrapôs o Pedro. Mas o Samuel não disse nada, porque agora o Samuel... Também tinha desaparecido. Samuel. 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 Dê lá por onde der, disse o Pedro. Não vamos descer por estas escadas íngremes. Não vamos entrar naquela cave fria. E não vamos seguir barulhos estranhos nenhuns. E então o que é que achas que eles fizeram? Pois, desceram as escadas íngremes. Entraram na cave fria e seguiram aqueles barulhos muito, muito, muito estranhos. Ai. Até que viram uma luz de velas que vinha debaixo de uma pequena porta. Nessa porta, em grandes letras pretas, estavam fixadas as seguintes palavras. Não, tia Trevas. Não, tia Trevas. Não, tia Trevas. A abrir esta porta. O que é que o temos de fazer? Perguntou a Sara ao Pedro. Mas o Pedro não respondeu. Adivinha porquê? Porquê? O Pedro também tinha desaparecido. E a Sara estava completamente sozinha. Pedro. Ai. E o que é que achas que ela fez? Pois. Devagarinho. Aproximou-se da porta. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Depois, devagarinho. Devagarinho. Empurrou-a, empurrou-a. Ligeiramente. Para abrir-me só ligeiramente. Só ligeiramente. Devagarinho, devagarinho. Espreitou. Espreitou. E o que é que achas que ela viu? O quê? O quê? Surpresa! Doceiro ao travesseiro. Todos os seus amigos, incluindo Samuel, a Joana e o Pedro, tinham preparado uma festa surpresa de Halloween. Ah, para o aniversário da Sara. Surpresa! Bem, havia abóboras, disfarços assustadores e sumo. Sumo, muito sumo. E por cima de um canto de uma mesa fantasmagórica, estava pendurado um letreiro. O que é que achas que dizia? O que é que achas? 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 Não olhes, não mexas, não abres, não abras. São presentes especiais para a Sara. Feliz aniversário! Eina! Parabéns, Sara! Eina! Há coisa melhor que festejar o Halloween. Com medo, com medo. Mas um medo muito divertido. Palmas para a história! É isso, meus amigos. Chau, divirtam-se. Feliz Halloween! Beijinhos! Tchau, tchau! E aí